Essa blusa toda no paetê, maravilhosa. Olha essa aqui também que linda, toda no biscolhinho essa camiseta. Linda, linda, linda. Mais uma blusa de milhões, toda no paetê, maravilhosa. Gente, olha só que lindo esse conjunto que chegou, que é o blazer. É como se fosse um blazer, só que é um blazer diferenciado, né? É um kimono blazer com as mangas bufantes, assim, linda, gente. Ele fica lindo, com o shortinho e todo de alfaitaria, tá? Disponível em outras cores também. Gente, chamise, maravilhoso, que chegou também pra vocês arrasarem muito, lindíssimo no corpo. Esse macacão olhando, 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 lindo, lindo, que é com decote e laço, que a gente ama. Ele fica maravilhoso no corpo, incrível, real. Mais um modelo lindo de macaquinho, gente, bem sofisticado, bem a cara da riqueza. Lindíssimo, aqui você joga um salto também, tá pronta pra arrasar aí numa festa. Gente, ele é lindo. Tem um detalhe aí de renda, sério, ele é top, top, top. Dá até pra um casamento, viu? Ele é lindo. Olha só esse macacão, gente, que glamour. Que cara da riqueza, lindo demais. Meninas, esse vestido também perfeito, olha só que lindo. Ele também tem as aberturas nas laterais, zíper nas costas. A cara da riqueza. Meninas, a loja tá recheada de novidades super bafônicas. Aqui não tá nem a metade. Então, corre pra cá, que eu vou estar te aguardando, esperando pra você arrasar nas suas escolhas. E lembrando também que a gente via pra todo esse Brasil. Então, gostou? Não mora aqui, não pode vir. Não se preocupe, é só chamar a gente aí que a gente também te entrega. Então, vem pra cá, vem pra Lia Fashion, arrasar. Nossa loja física fica localizada na Avenida Miguel Unsagazzi, número 640, loja 2. Aqui no Santa Rosa, agora já. Essa é a rua do canal do Colégio Adélia. Sentido pra...